Hero Angel, em português Bingo, sentado Cadê a patinha? Joãozinho, Joãozinho, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como é bom te ver Joãozinho, Joãozinho, cadê suas orelhas? Meu amor, meu amor, o que está ouvindo? Você achou as orelhas? Meu bingo, meu bingo, cadê as orelhas? Isso bingo, isso bingo, são suas orelhas Joãozinho, Joãozinho, cadê o nariz? Muito bem, muito bem, achou o nariz Meu bingo, meu bingo, cadê seu nariz? Você achou seu narizinho lindo? Sim, cachorrinho já sabe onde ele fica Filho meu, filho meu, o que tem nos pés? Tem dedinhos, tem dedinhos, tão bonitinhos Um dedo, dois dedos, três, quatro, cinco dedos Cinco dedinhos Joãozinho, Joãozinho, tem quantos dedinhos? São cinco, são cinco e são bem fofinhos Meu bingo, meu bingo, você tem dedinhos Cachorrinho, cachorrinho, também tem dedinhos Cachorrinho, cachorrinho, também tem dedinhos Cachorrinho, cachorrinho, também tem dedinhos Joãozinho, Joãozinho, cadê sua barriguinha? Ah, ah Tá soquinha, tá soquinha, não é mais gracinha Barriguinha, do bingo, cadê você? Quer cosquinha, quer cosquinha Isso eu posso ver Joãozinho, joãozinho Onde fica a boca? Tomidinha gostosinha Entra pela boca Meu bingo, meu bingo Cadê sua boca? O bingo tem boca Pra latir bem alto Joãozinho, joãozinho Cadê sua cabeça? Muito bem, muito bem Achou a cabeça Joãozinho, os olhinhos são pra ver Olhe só minha careta Você sabe fazer Agora vamos ajudar o bingo a achar o robinho Mamãe Cadê a mamãe? Eu não sei Cadê a mamãe? Pra onde ela foi? Está na cozinha Está na cadeira Ela está na ponta Mamãe? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Te achei Te achei Te achei Cadê o bebê? Cadê o bebê? Eu não sei Cadê o bebê? Pra onde ele foi? Ele está na sala Está no sofá Está na janela Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Te achei, te achei, te achei Cadê meu irmão? Eu não sei Cadê meu irmão? Pra onde ele foi? Está no jardim Está no balanço Está na piscina Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Te achei, te achei, te achei Cadê minha irmã? Eu não sei Cadê minha irmã? Pra onde ela foi? Está no armário Está na caminha Está lá no canto Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Te achei, te achei, te achei Cadê o bebê? 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 Te achei, te achei, te achei Cadê o Joãozinho? Onde está? Cadê o Joãozinho? Onde está? Está no jardim Ou no escorregador Na caixa de areia Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Achei, achei, achei Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Minha chupeta Cadê minha chupeta? Chupeta, chupeta Cadê minha chupeta? Será que está aqui? Debaixo do tapete Ou então na gaveta Se achar minha chupeta Vou ficar feliz Ei, irmãozinho! O que está procurando? A chupeta! Ah, entendi! Você já procurou no seu quarto? Já! Hum, então vamos olhar na cozinha Aham! Procurando a chupeta do Joãozinho Ela desapareceu e vamos procurar Olho no armário e também na gaveta Ela não está no chão onde será que está Oi pessoal, o que estão procurando? Oi, estamos procurando a chupeta do Joãozinho Ah, a chupeta! Vamos procurar na sala de brinquedos Ai, que bagunça! Vamos arrumar enquanto procuramos E lá vamos nós Procurando a chupeta do Joãozinho Mas isso é uma bagunça e vamos arrumar Carros e jogos e jogos e carros Nós arrumamos tudo e não apareceu Oi crianças, o que estão procurando? Estamos procurando a chupeta do Joãozinho É! Ela sumiu e não estamos achando Cadê? Que tal a gente procurar lá na sala? Vem comigo! Procurando a chupeta do Joãozinho Não está aqui embaixo Onde ela está? Olhamos nos livros e atrás do sofá Até mesmo o ratinho não sabe onde está O que vocês estão procurando aí embaixo? Oi amor! Estamos procurando a chupeta do Joãozinho Podemos procurar na garagem Ei garagem! Vamos nessa! Procurando a chupeta do Joãozinho Vamos olhar nas caixas e ver se está lá Na roxa ou laranja, na verde ou vermelha Vamos olhar nas caixas até encontrar Hum, bom, com certeza não está aqui na garagem E já procuramos na casa tudo Hum, que estranho Onde será que está? Já sei! Nós não procuramos no quintal Chupeta quintal! Que ilusão, Dio! Vamos lá! Procurando a chupeta do Joãozinho Olhamos no jardim Onde ela está? Eu vi um buraco e ali tem outro O bingo tá com a chupeta Foi ele que pegou Uau! Isso é um avião Joãozinho Achamos todas as peças Vamos aproveitar esse dia lindo, crianças Vamos nos divertir, Joãozinho Papai dedo, papai dedo, onde está? Estou aqui, estou aqui Como é que vai? Papai dedo, papai dedo, o que faz? Estou comendo, estou comendo Como é que vai? Hum! Ah! 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 Ei! Aquele esquilo pegou meu sanduíche! Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, o que faz? Estou lendo, estou lendo Como é que vai? Ah! Ei, esquilo! Devova meus óculos! Oh! Ah! Isso é o meu livro! Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmão dedo, irmão dedo, o que faz? Estou julgando, estou julgando, como vai você? Pega, filho! Oh! Ei, me devolve! Bom arremesso, esquilo! Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, aqui estou Como vai você? Irmão dedo, irmão dedo, o que faz? Estou brincando, estou brincando Como vai você? Irmão dedo, irmão dedo, irmão dedo, o que faz? Ui! Ei! Devolvi minha boneca! Ah, não! Oh! Ali! Oh! No! Beber dedo, beber dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Bebe dedo, bebe dedo, o que faz? Faço amigos, faço amigos e olha ele aqui Êêêê! Uuuu! Ha 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 ha! Vem um chupzinho! Vamos brincar de esconde-esconde! Brincando de esconde-esconde Vindo amigo, cadê você? Brincando de esconde-esconde Olha aí, olha aí, achei você Brincando de esconde-esconde Vindo amigo, vamos procurar Brincando de esconde-esconde Olha aqui, olha ali, vamos achar Brincando de esconde-esconde Brincando de esconde-esconde Vindo amigo, vamos procurar Brincando de esconde-esconde Brincando de esconde-esconde Brincando de esconde-esconde Procurar Brincando Desconde, esconde Olha aqui, olha ali Vamos achar Já procuramos por tudo Onde será que ele está? Bingo, 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 bingo Vamos achar Brincando Desconde, esconde Bingo, bingo, vamos procurar Brincando Desconde, esconde Olha aqui, olha ali Vamos achar Crianças Crianças Bingo, bingo, bingo Vamos te achar Carro de bombeiro Seu bombeiro, seu bombeiro, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Seu bombeiro, seu bombeiro, o que é isso? Uma mangueira, uma mangueira, é isso aí Segure a mangueira, bombeiro Joãozinho Seu bombeiro, seu bombeiro, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Seu bombeiro, seu bombeiro, o que é isso? Uma escada, uma escada, é isso aí Seu bombeiro, seu bombeiro, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Seu bombeiro, seu bombeiro, o que é isso? Uma sirene, uma sirene, é isso aí Olha só esses botões Você quer apertar? Seu bombeiro, seu bombeiro, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Seu bombeiro, seu bombeiro, o que é isso? Um uniforme, um uniforme, é isso aí Tenho uma ideia Vocês querem vestir um uniforme de bombeiro? Sim! Sim! Todos prontos? Prontos! Meus bombeiros, meus bombeiros, onde estão? Estamos aqui, estamos aqui, como vai você? Meus bombeiros, meus bombeiros, querem ação Sim, queremos, sim, queremos, avante, esquadrão! Atenção, atenção! Esquadrão de bombeiros partindo para uma nova missão! Ei!